Oi gente, tudo bem? Eu vim conversar com vocês hoje sobre a kombucha. Eu adoro essa bebida, tenho feito há alguns anos e queria compartilhar com vocês algumas especificidades. A primeira delas, a kombucha é uma bebida muito antiga. Para vocês terem ideia, os primeiros registros de kombucha datam de 206 a.C., na época da dinastia Han, na China. Então, por aí você tira. Muita gente ainda não conhece, apesar da kombucha já fazer parte da prescrição de muitos nutricionistas, de muitos nutrólogos, a kombucha é uma bebida viva e isso faz muito bem para o nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, a kombucha é uma, digamos assim, é um biofilme que a gente chama tecnicamente, feito de leveduras e bactérias que fortalecem a nossa microbiota intestinal. Então, muitas vezes o nutricionista fala que não adianta você ter uma dieta super equilibrada, super sensacional, se o seu organismo não está preparado para receber essa dieta. Então, a kombucha entraria como um fator adjuvante à dieta nesse sentido e mais detalhes sobre isso você pega com o seu nutricionista. Mas o que é que eu quero falar hoje? Falar um pouquinho dessa história da kombucha que eu já falei, anotei aqui alguns tópicos. Falar um pouquinho do que é a kombucha e falar o que é o SCOBY. O que é o SCOBY? O SCOBY é uma tradução que vem do inglês que significa cultura simbiótica de bactérias e leveduras. O SCOBY, eu trouxe aqui um potão de kombucha para vocês verem. O SCOBY é essa, parece uma panqueca, não sei se dá para vocês verem, que ela consegue ficar do tamanho do pote. Esse daqui, por exemplo, é de 6 litros, tem 6 litros de kombucha aqui dentro e ainda está em processo de fabricação. Então, você vê que você consegue enxergar umas bolinhas de gás, ó, aqui é porque já está fermentado, já está perto do dia de tirar, eu vou tirar dia 21. E o SCOBY é essa panqueca bege, digamos assim. E outros pontos que eu coloquei aqui sobre a kombucha, que muita gente tem curiosidade, é em relação até ao sabor. Então, a kombucha, na minha opinião, tem sabor de espumante. Eu consumo pouquíssimo álcool, quase nada de álcool e com certeza ela substitui bem, né? E varia entre o espumante e o vinagre de maçã, né? O sabor varia entre essas duas, essas duas sensações organolépticas, digamos assim. Porém, além disso, existem algumas empresas que saborizam a kombucha. Esse sabor que eu estou falando é o sabor original. É o sabor do jeito que ela está aqui no vidro, que a gente engarrafa. Eu até trouxe aqui uma garrafa da kombucha artesanal, eu tirei um pouco, que é esse líquido que eu coloquei na taça. E essa é a original. Particularmente é a minha preferida, né? Mas existe sabor de hibisco, sabor de chá e sabor do que você imaginar. Eu opto por tomar sempre a original, que eu acho que é o sabor mais genuíno, é o sabor mais refrescante. Existem combinações da kombucha com gin, que ficam sensacionais. A gente teve um evento em um restaurante aqui em Fortaleza, que a gente fez a vivência de chás com bebidas alcoólicas. E a preferida disparada foi gin com kombucha e alguns especiarias. Ficou incrível! Então, eu venho também falar um pouco sobre isso, de você sair um pouco da caixinha e encarar o chá, que a kombucha também é um tipo de chá, eu vou já falar sobre isso, com esse outro olhar, com esse olhar que esse chá consegue se adaptar à sua realidade, esse chá consegue se adaptar à sua vida normal. Qual é o diferencial desta kombucha nesse caso? Eu faço com esse chá, não sei se vai dar para vocês verem. É um chá indiano, o chá preto de Assam, ele é rico em brotos, essas partes clarinhas são brotos que são as partes mais nobres da planta, né? Rico em antioxidantes. E qual é o diferencial que tem isso? Esse chá, ele é de folhas inteiras. Então, ainda existem todos os óleos essenciais, ainda existem todos os nutrientes que você procura num alimento saudável. É diferente nas folhas partidas ou no chá de saquinho, aonde as folhas são tão picotadinhas que perdem-se muitos nutrientes mais voláteis, perdem-se muitos... os óleos essenciais, né? Também são perdidos. Então, existem essas peculiaridades a partir dos insumos que você utiliza para utilizar a kombucha. Como é que a gente faz a kombucha? Eu coloco o chá para ferver junto da água, coloco o chá para ferver com a água durante mais ou menos uns 5 minutos. Acrescento açúcar. É verdade, tem açúcar. Por que é que tem açúcar? Porque é o açúcar que vai alimentar o escobe e vai criar toda essa fermentação. Mas não se preocupem que o açúcar... Como é que chama? O açúcar que fica no líquido em si é pouquíssimo, é pouquíssimo. Realmente é o alimento do escobe. E aí, feita essa mistura, eu coloco no vidro, completo com a quantidade de água, a partir da proporção estabelecida para kombucha, né? E no final, eu coloco o escobe. Cubro com essa... isso aqui é aquelas toquinhas de cozinha e um elástico. Por quê? Porque o escobe é um ser vivo. Ele precisa de oxigênio para existir. Ele precisa de oxigênio para completar todo esse ciclo da fermentação. E aí, eu cubro com um pano para que ele também fique ao abrigo da luz e assim ele se desenvolva mais, mais rápido. Inclusive, eu tirei o pano só enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Daqui a pouco ele vai voltar lá para o lugar dele. Ele vai passar sete dias nessa condição, né? No sétimo dia, eu invaso nessas garrafas, né? São garrafas de 300 ml. Deixo mais um ou dois dias fora da geladeira para que essa fermentação se, digamos assim, se desenvolva ainda mais. E depois, já coloco na geladeira e já está pronto para ser consumido. Qual é a validade da kombucha? Mais ou menos uns três meses. Mais ou menos uns três meses. O que é que pode acontecer? Pode nascer um novo escobe dentro da garrafa, que foi o caso aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas tem um escobe aqui dentro. Estão vendo? Ele nasce muito rápido. Para vocês terem ideia, cada vez que eu faço um vidrão desse aqui de kombucha, nascem vários novos escobes. E isso é muito bom. Só tem um aviso muito importante. Existe a orientação, como é uma bebida viva e é uma bebida que seu organismo ainda não está adaptado, o que é que os nutricionistas sugerem via de regra? Você tomar pela primeira vez apenas 100 ml em um dia, no dia seguinte mais 100 ml, no outro dia mais 100 ml. Só a partir do quarto dia é que você pode consumir o volume total de uma garrafinha. Que elas variam entre 250 e 375 ml em geral no mercado, né? E tem apenas uma restrição. A kombucha é contraindicada para pessoas imunossuprimidas. Ou seja, pacientes em tratamentos ativos de câncer, pacientes com doenças que causam essa imunossupressão. Fora isso, não tem nenhuma restrição. Então, é só aproveitar, porque esse líquido é sensacional. Kombucha é vida, como diria minha filha. Tchim, tchim.